Boa noite, nós começamos o Gazeta Notícias dessa segunda-feira, dia 10, falando sobre uma novidade na área da saúde. Santa Cruz é um dos seis municípios aqui do estado que vai contar com o projeto Teleoftalmo Olhar Gaúcho. Essa é uma iniciativa que busca agilizar o atendimento de oftalmologia. E como vai funcionar isso? O exame vai ser realizado de forma virtual pelos oftalmologistas do projeto, com apoio presencial da equipe de enfermagem. O paciente já sai então com o resultado da avaliação impresso. No estado, 15 mil pessoas aguardam uma consulta na área da saúde ocular e a média de espera é de um ano. E a ideia desse projeto então é reduzir o volume de consultas especializadas a partir da avaliação dos casos em espera, classificando o que pode ser resolvido à distância e quais casos exigem consulta presencial. E nesse fim de semana, mais uma vez uma quadrilha atacou uma agência bancária. Desta vez, o Cicred de Progresso, no Vale do Taquari, foi o alvo. E nessa segunda-feira, a Brigada Militar de Barros Caçal encontrou um veículo utilizado na ação. O Kia Soul estava na localidade de Sítio Alegre, no interior do município. O veículo estava com placas clonadas, mas a original seria de Sapucaia do Sul. O carro foi roubado no dia 26 de junho em Grava, Itaí. O Kia Soul foi apreendido e enviado para a perícia. E uma boa notícia para quem costuma passar ali no trevo Fritz e Frida, na RSC 287. Há uma nova previsão para a conclusão da obra. O repórter da Unidade Móvel da Rádio Gazeta, Leandro Porto, traz mais informações. A gente fala aqui do trevo Fritz e Frida, RSC 287, local onde as obras são mais intensas. Depois do período de chuva entre o final de maio e início de junho, que atrapalhou o andamento, a volta à atuação mais forte das equipes do consórcio Ebraxicila por aqui. Vocês podem ver que essas máquinas estão atuando na rotatória, que fica logo abaixo do viaduto. E a estrutura em si do viaduto está cerca de 90% concluída. Já a parte de pavimentação e de terraplanagem, de acordo com o engenheiro da Ebraxicila, consórcio responsável pela obra, Fábio Medeiros, a parte de pavimentação e também de terraplanagem, cerca de 70%. A previsão de que a obra seja concluída até dezembro desse ano. Mais uma vez, existe uma previsão por parte da Ebraxicila e também da EGR. Então, de conclusão para dezembro desse ano, a gente aguarda e espera que isso efetivamente aconteça. Obrigada, Porto, pelas informações. Este fim de semana foi de velocidade no Autódromo de Santa Cruz. Carros de cinco categorias disputaram provas nesse sábado e domingo. No primeiro dia de disputas, teve Santa Cruzense no pódio. Os irmãos Icky e Reinaldo Halmeschlager venceram na categoria Superturismo 2.0. Outro piloto que corria em casa, Cássio Kinnak, teve problemas no capô do carro e abandonou a 30 minutos do fim do circuito Oswaldinho de Oliveira. Já no domingo, o destaque foi um acidente durante a prova da categoria Marcas 1.4. O Corsa de Paulo Flores rodou na pista. Com pouco espaço para desviar, os carros que vinham na sequência bateram uns nos outros até que 11 veículos se envolveram no acidente. Com a colisão, dois pilotos precisaram receber atendimento. Leonardo Kubaski sentiu dores e, como procedimento padrão prevê, foi levado ao Hospital Santa Cruz, onde ficou em observação. Renato Constantino recebeu atendimento ainda no Autódromo e foi detectada uma luxação no pé do piloto. São ossos do ofício, né? E uma oportunidade para os concurseiros. No Portal Gás, nós listamos os concursos que estão com inscrições abertas. Entre as oportunidades, tem vagas para trabalhar como professor na UFSM, inclusive no campus de Cachoeira do Sul. Para conferir todas as oportunidades, entra lá no Portal Gás. E a gente termina o programa de hoje com imagens do Tweed Ride. Para quem não conhece, há um passeio ciclístico, onde o pessoal participa com looks que remetem aos anos 40. A ideia desse passeio é promover o ciclismo. E você sabe, né? Continue bem informado acessando o Portal Gás. Acompanhe ainda a Rádio Gazeta e a Gazeta do Sul dessa terça-feira. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma